Oi, oi pessoal, tudo bem? Me chamo Carol, sou orientadora profissional aqui do Instituto Saber de Educação e hoje eu estou aqui para mais um vídeo da nossa série Empregabilidade na Prática. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre qual é a vestimenta ideal para você e para a sua entrevista de emprego. É claro que é um tema que traz muitas dúvidas, mas assistindo esse vídeo aqui eu tenho certeza que você não vai ter mais dúvidas em relação a isso. Então vamos comigo que a gente já vai iniciar. Quando nós falamos sobre a questão da vestimenta para uma entrevista de emprego, é óbvio que vão existir algumas orientações que a gente deve seguir, porém não existe um padrão de que você sempre vai vestido exatamente desse jeito para a entrevista de emprego. Por que que isso acontece? Se você já é antigo aqui no canal, você sabe que uma das grandes dicas para quando a gente vai participar de qualquer entrevista de emprego é pesquisar sobre a empresa antes. Então a partir desse momento você consegue tirar várias informações que são importantes para a sua entrevista e também a sua vestimenta. Então por que que é importante você fazer essa pesquisa? Vou fazer aqui uma pergunta para você e eu quero que você fale a primeira coisa que vier na mente. Se você fosse para uma entrevista de emprego em um escritório de advocacia trabalhar com advogados, com qual roupa você iria? Tenho certeza que você pensou. Uma roupa formal, social, terno, blazer. E eu digo isso porque a gente tem aulas de treinamento profissional aqui na escola e eu sempre faço essa pergunta para os alunos e instantaneamente eles respondem isso que eu acabei de falar para vocês. Então é entender que a gente precisa sim pesquisar sobre a empresa antes, a gente precisa entender qual que é o nível de formalidade da empresa para que a gente consiga se vestir da forma mais adequada possível. Por que que eu digo isso? Vamos lá, alguns alunos já falaram terno, né? Iria de terno para uma entrevista em escritório de advocacia. Aí você fala assim, ah, mas terno é uma roupa formal, dá para ir aí para qualquer entrevista. Será? Imagina que você está fazendo entrevista de emprego para trabalhar, por exemplo, em uma padaria perto da sua casa. Você vai vestido de terno? Também não estou falando que é para você ir de bermuda, não é isso. Mas o terno, a roupa formal, a mais social, traz um nível de formalidade um pouco maior. Então, para essa entrevista que tem na padaria perto da sua casa, você pode ir mais casual. Isso não quer dizer desarrumado, pelo amor de Deus. Isso quer dizer que você pode ir com uma calça jeans, um sapatênis e uma camisa. Mas isso não quer dizer que você precisa necessariamente ir ali com terno, terno, gravata, sapato social, todo formal, tá? Então, esse é um ponto muito importante, tá? Você fazer essa pesquisa prévia sobre a empresa, para que você consiga ter essa noção de qual que é o código de investimento que aquela empresa tem. Mas existem algumas orientações, de modo geral, para que você não cometa. Em qualquer entrevista de emprego, seria o que, por exemplo? Para as mulheres, não ir com uma maquiagem muito pesada, tá? Uma maquiagem muito forte, isso pode acabar sendo negativo para você. Sempre com o cabelo arrumado, lavado, limpo. As unhas também, limpas, arrumadas. Mesmo que, às vezes, você não esteja com a unha pintada. Até dando um exemplo, o meu caso aqui hoje, eu não estou com as minhas unhas pintadas. Mas elas estão lixadinhas, limpinhas, não estão sujas. Então, isso também importa para a sua imagem pessoal, tá? Sem ir com blusas decotadas, blusas de alcinha muito fina, tá? Gente, roupa curta, evita ao máximo dentro de uma entrevista de emprego, tá? Então, saia, short, nem pensar. E vestidos também, não ir com roupa curta, decotada, muito justa, também isso. E em relação às cores também, tentar não ir muito colorido para a sua entrevista de emprego. Tenta pegar ali uma abordagem um pouco mais neutra, roupas mais neutras, com cores mais neutras, na verdade. Isso também faz até uma imagem mais leve para você dentro da entrevista de emprego. Porque as cores, elas trazem significados também, ok? Para os homens, né? Barba feita, cabelo cortadinho, limpo, arrumado. Mesma coisa, sem ir com blusa regata, sem ir de bermuda, tênis muito esportivo também, tá? Então, assim, pode ir ali casual, mas com uma calça jeans, um tênis mais arrumadinho, uma camisa polo, uma camisa social também serve, combina também, tá? Então, sempre pensando nessa logística. E, por favor, em hipótese nenhuma, vão de calça rasgada para a sua entrevista de emprego. Nenhuma roupa rasgada, jaqueta, calça, blusa, nada rasgado. Isso pode acabar passando uma impressão de desleixo. Mesmo que não seja um rasgado muito grande. Mas, vamos lá, é a sua entrevista de emprego. É a primeira impressão que você vai trazer na empresa e para o recrutador. Então, pense nessa questão. Pode, às vezes, parecer algo super nada a ver, mas importa sim, tá? Geralmente, a gente leva a média de três segundos para poder formar uma opinião sobre alguém. Então, isso é importante sim, tá? Principalmente quando você entra dentro de uma empresa para participar de um processo seletivo. A primeira impressão, ela vai importar. Vai fazer com que até mesmo o recrutador, ele consiga identificar já algumas informações sobre você. E sem contar que, quando você está bem, você se sente arrumado, você se sente mais confiante também, né? E você vai conseguir demonstrar isso para o recrutador. Você vai conseguir demonstrar isso na sua entrevista. E pode ter certeza que o seu resultado vai ser muito melhor, tá? Então, além de todo o preparo que você tem que fazer, além de toda a qualificação que você precisa buscar, também é importante você pensar sobre esse quesito. Da sua imagem pessoal, da sua imagem física dentro de uma entrevista de emprego. Então, é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!